Como os memoriais devem ser redigidos? Em primeiro lugar, com muita objetividade. É necessário apresentar as informações de maneira sintética, objetiva, simples e didática. Eventualmente, até mesmo fazendo uso de um infográfico. Os memoriais devem ter entre uma e três páginas. É isso que eu costumo recomendar. Segundo, todas as informações, vamos dizer assim, mais complexas, que eventualmente sejam necessárias, pode ser que seja necessário, por exemplo, juntar algumas fotografias, anexo, não coloque na parte central dos memoriais. Terceiro, fundamental fazer uma pesquisa específica da jurisprudência daquele relator e daquele colegiado. Então, pode ser o caso, eventualmente, de fazer memoriais específicos para cada um dos seus integrantes, considerando a sua jurisprudência individual. Pode ser que haja uma decisão monocrática no reão do integrante do colegiado, que possua lá uma tese que lhe ampare naquele caso concreto. Então, vale a pena pesquisar a jurisprudência específica daquele colegiado e citar nos seus memoriais. É isso que eu diria que talvez seja o mais importante a fazer nos memoriais.